Fala meu povo! Tamo aqui de novo, mais uma receita árabe de família com a minha mamãe e com a tia Saida. Vem cá tia Saida! Tamo aqui espremendo o trigo, a gente já hidratou o trigo. Mostra aqui o trigo hidratado. Aí a gente seca ele. Pra que mãe? Pra ter que secar ele? Aí a gente tem que secar porque vai ficar trigo molhado. Essa aqui é a Saidinha ó, minha madrinha. Essa aqui é a minha mãe. Mais essa receita árabe de família, quibe vegano. Não vai nada de manteiga, nada de animal. Não tem nada de animal, não tem manteiga, não tem ovo, não tem carne e eles chamam também lá no Líbano de quibe do padre. Porque como é sexta-feira santa, então os padres faziam esse quibe lá, né? Imagina que seja isso. Aí tu não comeu quibe do padre? Então é o quibe vegano para sexta-feira santa e pra quem não come carne também, né? Pra quem é vegano, pra quem é vegetariano. Aí a gente vai mostrar passo a passo todas as receitas pra vocês. Saidinha, me conta agora. Peraí, Saidinha. Peraí, Saidinha. O que você tá fazendo aí? Comer um quibe vegano, quibe vegetariano, você botou batata. Batata com o trigo já lavado e hidratado. A gente tem seis quilos de trigo e mais ou menos uns oito quilos de legumes. Agora tem aqui mais uns quatro ou cinco quilos de... Cinco quilos. Cinco quilos. Cinco quilos de... Lá em Goiás, fala como a abrobra? Cabutiá. Isso aqui é o professor. Fala, professor. Você tem que aparecer também, ué. Você faz parte da história. Aí nós estamos botando sal, André. Beleza. Vai começar a mexer, vai começar a moer, tá bom? Ah, vamos moer, né? Depois a gente experimenta. Vem cá, vocês fazem a moeção separada, então? Batata? São dois tipos de quibe. Nós estamos fazendo com abóbora e com a batata. Ah, entendi. Qual que é o melhor? Eu prefiro a de abóbora. Eu prefiro a de batata. Trigo com batata. Vamos moer agora. Batata da abóbora, ó. Olha que beleza. Ó, a batata entra, entra e batata sai, ó. Sai com trigo. Sai com trigo. Batata com trigo, ó. Olha como é que ela sai. Olha só que beleza. Olá, meu avô. Essa aqui é a minha prima Lilia. Se receitaram a família, tem família, né? A produção aqui é assim, ó. Minha mãe olhando. São 40 pessoas. 40 pessoas. Então é muita coisa. É incrível. E, loco, você imaginava que você ia ser artista principal um dia. Ó a Sadinha. A Sadinha já tá felizinha. Começou assim, meio desconfiada, hein? É a primeira vez que a gente tá aglomerando. É. Ah, é verdade. O que é que tem aqui, mãe? A sopa de grãos. Grão de bico, trigo em grão. Trigo em grão, feijão fradinho. Depois no final ainda vai mais coisa aí. Vai um pouco de lentilha, fava descascada. Depois ainda vem bolinhas do quife feito já. Show. E um belo tempero com limão, cebola e alho pra completar essa sopa. Essa é a sopa de grãos. Essa é a sopa de grãos. Essa aqui é um massa, uma delícia. Tá, beleza. Beleza. Água já na sopa, ó. Lentilha fermentada. Maravilha. E, ah, joga lentilha na... O que que é isso aí? É chicória? Põe a churrosa. Cebola picada, chicória e lentilha. Lentilha e sal. Esse é o recheio dos quibes. Cara, ficou maravilhosa. Esse aí é o quê? O quibe? Quibe com abóbora. Legal? Eu vou experimentar, né, professor? Não, ainda não tem tempero. Não, mas eu gosto de experimentar. Hum, vale a pena. Mesmo sem tempero, professor. Sadia, o que você tá fazendo aí? Refogando o recheio. O recheio do quibe. É o nosso quibe vegano. É a nossa sopa de lentilha. Isso aqui é a sopa fervendo. Sopa de grãos. Mãe, é enrolar agora, né? Como é que você enrola? Me mostra aí a técnica. Vamos lá. Pega um novo aí. Deixa eu ver. O Calixto falou que não pode ficar mostrando muito, não. Tem que ser rapidinho, senão ele cansa. Faz a bolinha, a massa. Faz a bolinha, a massa. Ah. Olha o recheio. Enrola. Eu quero uma colher. Aí bota o recheio. Bota aí, vai. Aí bota. Se fosse um quibe normal, era carne moída com cebola, né, mãe? Mas como é um quibe vegano, ele é chicória, lentilha e cebola. Refogado no azeite. E se quiser assar, também pode, não pode? Não. Mãe, claro que pode, mãe. Fala que sim. Pode. Se quiser assar, pode. Não pode? A gente faz ele... Isso, ufa. Bandeja. Caramba. Né, professor? Agora é amassar, né? E aqui vai com o grão de pico. Fala, meu povo. 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 Saúde. Fala, meu povo. Fala, meu povo. Fala, meu povo. Coelhinho. Coelhinho. Meu Deus do céu. Antes eu trabalhava mesmo no balcão, trabalhava na mesa. Ele que dá liquido, hein? Nossa, tá bom, vamos só. Caraca, que coisa linda, cara. Olha aqui. Deixa ele ficar bem douradinho. Quibe de batata com grãos. Espetacular. Deixa eu botar o limão. Olha aí. Olha aí. Beleza, tá bom? Tá bom, mano? É. Mas vermelho. Esse aqui é o de abóbora, né? E esse aqui é o de batata. Você tá comendo qual, vó? Você tá comendo qual? Esse é de batata. De batata, né? Ou de abóbora, não sei. É. A gente nunca sabe.